Quando a gente fala que o Campeonato Brasileiro é um campeonato único no mundo e tudo mais, um dos campeonatos mais difíceis, muita gente acha que é aquele famoso papo Ah, é o campeonato que 12 times podem sair campeão. Eu não acredito nisso. Em nenhuma edição do Campeonato Brasileiro chegaram 12 times com possibilidade de título. Eu não acredito nem nesse papo de 12 grandes, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro tem uma particularidade porque ele é um país continental, o Brasil é um país muito grande, né? E você tem fatores que dificultam ou facilitam os jogos como fatores geográficos. Você sair de Fortaleza para jogar em Curitiba, você ali tem uma viagem muito desgastante, você tem uma mudança climática muito considerável. E uma das canchas, um dos estádios que tem mais esse fator geográfico como um fator gritante, como um fator especial para o time da casa, certamente é o Alfredo Giacone. O estádio místico do Juventude, que durante muito tempo ficou conhecido pela sua neblina, ele vem apresentando nos últimos jogos um gramado também extremamente ensopado, podemos dizer assim. No jogo contra o Fluminense ficou claro como o gramado do Alfredo Giacone, ele estava sem condição nenhuma de jogo. Então, o Juventude não é um dos adversários mais fortes do campeonato. O Juventude é de uma cidade pequena, o Juventude não tem tanto investimento, sabe? Só de o Juventude estar na Série A, eu já acho que é uma grande vitória. Mas eu acho que a gente precisa botar na ponta do lápis e realmente dar a César o que é de César. Então, jogar contra o Juventude no Alfredo Giacone é um dos contextos mais difíceis da competição. Pelo gramado, pela temperatura, pela torcida perto do campo, pelo time físico e defensivo que tem o Juventude, que provavelmente vai jogar com três jogadores no meio-campo e cinco na defesa. E o Atlético vai ter que superar todas essas dificuldades para arrancar bons pontos de um Juventude que não tem uma campanha tão boa na Alfredo Giacone na temporada. São 12 jogos com três vitórias, três derrotas e seis empates. Mas muita gente já sofreu lá. São Paulo empatou lá. Bragantino empatou lá. Fluminense perdeu lá. Então, nada de achar que é um jogo fácil. E a gente vai falar quais armas o Atlético pode utilizar para superar essa juventude, conquistar mais três pontos para o Campeonato Brasileiro. E se Deus quiser voltar para essa zona de G6, de G4, que aquele golzinho do Marcos Leonardo tirou a gente. Beleza? Então, deixa like, se inscreve no canal. Muito importante essa moral de vocês para fazer a gente continuar crescendo, nosso engajamento continuar crescendo. Conto demais com vocês e mandar um abraço para os nossos patrocinadores, que é KTO. Lá você pode botar o código 3 pontos no seu primeiro depósito e ganhar 20% de bônus. Não é qualquer coisa, não. É 20% de bônus, rapaziada. Ou seja, botou 100, ganhou 20. Se você acha, por exemplo, que esse 20 não serve para nada, pega esse 20 e aposta no gol do Pavo, pô. A odd certamente vai estar alta ou tu vai ganhar uma grana, vai fazer até o final de semana. Tá maluco, cara. Tá maluco. Mandar um abraço também para a Evolução Pisos e o United Gym, sabe? Que são outros parceiraços nossos. Conto absurdamente com vocês aí para a gente seguir produzindo o conteúdo. Mas vamos lá, cara. Como a gente pôde atacar o Juventude? O Atlético, ele vem melhorando muito o seu sistema ofensivo, né? Tinha um momento que o Atlético, ele basicamente chegava ao gol adversário em pênaltis. Era, inclusive, bem preocupante essa fase do Atlético na temporada. Mas o Atlético, ele vem melhorando, o Felipão vem dando mais repertório ofensivo. Inclusive, ontem a gente postou um vídeo mostrando repertório ofensivo contra a equipe do Santos. Tem muita força pelos lados do campo. É um time que constrói muito pelo lado para finalizar por dentro. Com cruzamentos, com passes para buscar os corredores internos. Mas eu acho que vai ter que ser um jogo um pouquinho mais primitivo para você enfrentar o Juventude. Porque, assim, tem uma pergunta que eu acho que é muito válida no futebol, que é a seguinte. Mais vale a ideia ou mais vale o contexto? O Felipão, ele pode ter a ideia que ele quiser. Mas se essa ideia não for acompanhada de um contexto possível, essa ideia, ela vai ter menos valor. Então, o que eu acredito nesse jogo contra o Juventude? Primeiro, eu acho que a gente precisa explorar algo que a gente tem muito bom. Dois laterais que chegam bem à frente. Sabe? Tanto o Kelvin quanto o Abner são dois laterais ofensivos. São dois laterais de bom volume na chegada à frente. Vêm sendo dois jogadores importantes, participando de lances perigosos, participando de gols. Então, eu acho que são dois jogadores que precisam ter liberdade para chegar, ter liberdade para construir, ter liberdade para cruzar. Sabe? Porque num campo pesado, quando você tem dois caras que cruzam bem, você possibilita que o jogo ocorra menos no chão. E o campo pesado, a grande dificuldade é essa, da bola rolar. Então, o gol que aconteceu contra o Santos, por exemplo, que foi de pé em pé, inclusive um gol muito bonito. Eu acho muito improvável acontecer no Jacone. Aí você vai me perguntar. Ah, Thiago, mas ano passado a gente ganhou com o golaço do Jadson e tudo mais. Jogada bem construída no gol do Nicão, ganhou. Mas não vinha numa sequência de chuva torrencial lá em Caxias do Sul. A questão do clima, ela obviamente vai afetar a questão do jogo. Sabe? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, acho que a bola na área, para aproveitar os nossos laterais, que são jogadores com essa capacidade muito boa, e aproveitar a boa fase do Pablo. O Pablo é um jogador que vem conseguindo algumas vantagens ali no jogo aéreo, sabe? O Pablo vem jogando muito bem. Para mim, vem sendo, inclusive, um dos grandes jogadores do Atlético nas últimas partidas. Então, acho válido a gente apostar muito nesses dois lados. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Se você me falar que o Atlético vai mudar o esquema para jogar com dois caras na área, eu não acharia ruim. Eu acharia válido. Inclusive, algo que a defesa do Atlético, ela precisa ficar ligada porque o Juventude vem jogando tanto com o Vitor Gabriel, quanto com o bom Isidro Pita. Então, isso precisa ser levado em consideração. O jogo aéreo acaba sendo, naturalmente, uma saída no futebol inglês. O futebol inglês, que também sofre com as chuvas, sempre chove muito ali na Inglaterra. Ficou conhecido como chuveirinho por causa disso, cara. Porque você não tinha condição ali do gramado. E hoje, desculpa, o Alfredo Jacone tem um gramado que não é para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi extremamente prejudicado naquele gramado, mas também tocar grano para o Fluminense. Aquilo não deveria ter acontecido. Mas qual é a outra maneira de se chegar ao gol adversário, ao gol do bom goleiro César? Cara, chutando de longe. Chutando de longe. O Atlético, ele precisa chutar de longe. E o Atlético, ele tem bons jogadores que finalizam de média e longa distância. Sabe? Terence é um cara que finaliza muito bem de média e longa distância. Cara, Terence, abriu, finaliza, velho. Não sei de que você vai ter pena, mas abriu, finaliza. Sabe? Ah, Coelho, chuta pra cacete, Coelho. Abriu, finaliza. Não precisa ter pena. Abriu, finaliza, cara. Sabe? O próprio Pablo é um bom finalizador. Abriu, chuta. Os laterais abriu, chuta. Os volantes abriu, chuta. Ah, Thiago, mas assim vai desperdiçar a bola na fase ofensiva. Cara, minha grande preocupação é se vai ter fase ofensiva. Se o Atlético vai conseguir fazer um ataque posicional. Sabe? Acho que não sei se o gramado vai permitir. Então eu tô esperando condições de jogo bem abaixo. Tô esperando condições de jogo bem ruins. Por isso que eu tô falando. É bola na área. É chute de média distância. É inversão. Sabe? A todo momento tentar tirar o jogo da pressão. Porque o jogo fica lento. Então até a marcação chegar do outro lado. Tem que inverter o jogo. Buscar o ponto ou o lateral atacando a diagonal lá da outra área. Sabe? Era uma jogada que o Necão fazia muito por dentro. Trazia pra dentro e aposta na bola no segundo pau pra chegar batendo de primeira ou cabeceando. Bem parecido com o gol que o Cittadini perdeu. Sabe? O Atlético precisa ser inteligente. Esse jogo contra o Juventude precisa de inteligência. Sabe? Inteligência. Obviamente não esquecer o futebol que o time vem jogando. Não esquecer que o Atlético tem um time melhor que o Juventude. Sabe? E é isso. Jogar fora da arena, cara. Nem sempre a gente vai encontrar as condições que a gente encontra na arena. E a gente vai sair de um gramado pesado. Sofrendo com as chuvas. Contra um time físico. Pra jogar num gramado péssimo no Castelão. Que não vem suportando a quantidade de jogos que a gente vem tendo de Fortaleza e Ceará. Que estão em Libertadores. Estão em Copa do Brasil. Pá, pá, pá. Então esses dois jogos, eles não vão ter só o fator 11 contra 11. Eles vão ter o fator clima. Eles vão ter o fator campo. Eles vão ter o fator, enfim, geográfico. O Atlético vai fazer uma viagem muito longa. Sabe? Então, assim, não achem que a gente tá pegando o time da parte de baixo da tabela. Que a gente vai ter vida fácil. Mas pra enfrentar esses times tem que se ter inteligência. Pô, porque, assim, a coisa mais idiota do mundo que pode acontecer é o Atlético, sei lá. Apostar num jogo de toque de bola contra a Juventude. Apostar num jogo... Cara, se acontecer, ótimo. Assim, se o gramado tiver a condição e o Atlético conseguir botar o Juventude na roda, ótimo. Então, palpite por tudo que eu vi do jogo contra o Fluminense, não vai acontecer. Sabe? E o Juventude é um time, quando botam a bola no chão, ele não é um time tão difícil de ser atacado. Não é um time tão difícil de ser agredido. A gente não tá falando de uma superpotência do futebol brasileiro. Também não é isso. Sabe? Então... Chuta, chuta, chuta. Hoje... Amanhã, quer dizer, né? Tá liberado chutar de longe o coelho. Tá liberado se for minha, terãs. Tá liberado tentar chegar ao gol do César da maneira que dá. Forte abraço. É nóis. Forte abraço. Forte abraço.